Tô me sentindo caliente, ou nunca mais fico Bateu saudade da gente, no quarto bota do terror Saudade da vida, na mão barata, senta a mão barata, voz Tô sem animar Saudade da vida, bala saliente, pra banque de vencer Outra vibe, outra vibe, e a gente não, geral Eu macho quando você senta, com essa cara de marrenta E no vidinho você faz Eu macho quando você joga, com essa cara de marrenta A sua xibidinha é bom demais Eu macho quando você joga, com essa cara de marrenta E no vidinho você faz Eu macho quando você joga, com essa cara de marrenta Essa sua tecida me levou Ai, 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 ai Que